A aproximação entre a universidade e a sociedade brasileira, a inovação das universidades do país e a importância de se repensar o olhar sobre o urbanismo das cidades, assuntos do frente a frente com a professora Vrana Panisi. A universidade sofre ainda de uma necessidade de ser reinventada. Perguntar por quê ou para quê. A racionalidade, a razão não está separada da questão da sensibilidade. A racionalidade, a razão não está separada da sensibilidade.